Salve, salve, galera! Hashtag Presida na Box! Fala, pessoal! Saulo na área. Pra começar mais um maravilhoso unboxing, dessa vez, um modelo que já teve lançamento há um bom tempo aqui no Brasil. Isso aí. Correto, Saulo Editor? Estávamos sem... Verba. Oportunidade? Verba. Também conhecido como verba pra adquirir o modelo. Na verdade, verdadeira, verdadeiríssima, nós não adquirimos o modelo. É um empréstimo. Dessa forma, vai acontecer somente o unboxing, por enquanto, e o calçando. O reviem vai demorar um pouquinho ainda, porque a gente ainda não conseguiu comprar. Mas, eu deixo pra agradecimento aí ao Sarda, Sardinha, amigo nosso, que comprou o tênis e fez questão de emprestar pra gente gravar. É o Lebron Soldier 14, o nome já está aqui na caixa. O design da caixa remete a uma pasta, eu e o Saulo estava discutindo aqui, parece uma pasta daqueles, tipo, agentes secretos, né? Top Secret. Top Secret. Aquela coisa... Lembra, eu até tinha falado aqui, parecia também uma caixa de munição e tal, mas acho que pelas estrelinhas aqui, acho que lembra mais um documento. Como se fosse uma encapadura, alguma coisa relacionada a isso. Bem bacana a caixa, aqui tem o logo do Lebron, a coroa, o nome do tênis na tampa. É tudo em dourado, tá pessoal? Tudo em dourado. A lateral, não tem nada numa lateral. No fundo, o sushi da Nike em dourado. Do outro lado, o nome do tênis, olha lá. Soldier 11. E na frente da caixa, também não tem nada. Correto? Bem bacana. Muito grande a caixa, né? Nossa, a caixa é gigante. Quase não está cabendo aí no empadramento do vídeo. A caixa é muito grande, a gente achou realmente muito grande. O legal é que essa versão aqui é a Sisterhood. Igualmente o Kairi 7 que a gente gravou, né? Ela ganha a versão Sisterhood. O que é a versão Sisterhood? É, uma versão aí, é como se fosse um tributo da Nike para as atletas, né? Mulheres. Mulheres. Então, é bem legal. Inclusive, ele traz algumas silhuetas aí no cabedal do tênis, que lembra atletas mesmo. Num formato mais angelical, como diz a marca. Exatamente. O desenho, se o Salmo destruir aqui o estúdio, o desenho do tênis traz o mesmo desenho da estampa que está lá na cera do tênis. Muito legal, muito bonito, né? Pode ver que tem mulheres atletas, olha. Com umas flores, cada uma fazendo uma coisa diferente. A estampa do tênis é muito legal, é muito bonito. E, tradicionalmente, ele vem no branco, com contorno azul e preto. Tanto o Kairi quanto esse soldier aqui vieram da mesma maneira. Isso. Inclusive, aquele tênis que o Lebron jogou a final do ano passado. Também é um Sisterhood. Ele é um melão. É. Uma gorma. Melão foi foda. É porque o pessoal falou que era o Lebron 18 Melon, alguma coisa assim, né? Mas ele é da linha Sisterhood também. Eu disse que, tradicionalmente, vem assim, mas não impede de vinho. E na palmilha dele... É essa cor aqui, ó. É. Essa cor. Essa cor aqui, ó. Aqui. E na palmilha tem esses detalhes, esses desenhos. Exatamente. Ele traz no cabedal aí uma malha. É uma malha bem fechada, né? Como, tradicionalmente, são os modelos do Lebron, no caso. Como, normalmente, são também boots fechados. O tênis é um boot totalmente fechado, como dá pra ver aqui, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte aqui do sistema de amarração do tênis. Ele tem o logotipo do Lebron, esse bonequinho dele aqui, correto? Pro lado de fora do pé, ele tem o sushi em preto, bordado com o contorno em azul. O legal desse tênis, eu vou falar já aqui agora, ele tem nessa lateral inteira aqui, onde eu tô batendo o dedo, ó. É uma placa de TPU plástico muito grande, que começa no calcanhar e vai até a ponta do pé, com certeza, pra dar uma sustentação maior pro tênis. Bem legal. Nesse caso aqui, ela te cortando, ela é transparente, mas em alguns outros casos de cores, ele tem uma outra cor, né? Dá um destaque bem legal. Bem legal. A entressola é bem saltada pra cima, você sente que essa parte lateral fica bem alta, bem alta, bem alta. Só de pôr a mão dentro, você sente aqui o tanto que isso aqui é firme, quanto que dá firmeza pro pé, com certeza. Aqui no calcanhar, o logo do Lebron, mais uma vez, a coroa, né? O calçador em laranja, que é a mesma cor do outro modelo que a gente disse. Pro lado interno do pé, ele já traz uma telinha aberta, que na verdade aberta não tem nada, porque embaixo dela tem outro tecido, correto? É tudo pra dar uma ventilação, né? Dentro do tênis. E uma coisa legal, essa malha, ela tem alguns lugares aqui que ela tem uma sobreposição, né? Como se fosse um verniz. Exato. Você conseguiu vir, enxergar? Vi, vi, sim. Além disso, galera, ele tem aqui a parte da língua que vai por baixo, ó, tô enfiando o dedo que vocês terem uma noção. A língua vai por baixo, que na verdade é um boot fechado, mas só que vocês entenderem como se fosse a língua. Ó, dá pra colocar o dedo tudo aqui, ó. Então são duas camadas de tecido. Por baixo é uma malha entrelaçada um pouquinho diferente. Por fora já é um material mais firme e mais resistente. Esse material que vem aqui fazendo esse contorno, já tô passando exatamente o dedo aqui pra vocês verem, ele lembra bastante o neoprene. Ele é um pouquinho mais elástico, como dá pra ver aqui, ó, mais maleável um pouco e bem macio, bem confortável. Você passa a mão, você já sente. Esteticamente o tênis é muito bonito. Ao vivo é muito mais bonito do que por imagem. Exatamente. E aqui que tá as siglas que você vai dar uma explicadinha. Não, não é algo. É na sola, né? Na sola. Isso aí eu acho que é a abreviação de várias coisas que eu não sei o que que é. Tá. Tem várias coisas que nós não sabemos. É, tem a abreviação do Lebron, Soldier 14, que é o que dá pra entender, né? Sim, tem o antes nascimento do Lebron James aqui. Tem localização, tem uma localização, se eu não me engano, também. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas. Desculpa a gente não ter falado, galera, que o tênis acabou de chegar. A gente tava gravando um review, o tênis acabou de chegar, a gente tem que gravar pra poder devolver pro rapaz que ele não é daqui, ele tá indo embora. Então a gente tá aproveitando a oportunidade pra trazer pra vocês. É, e do outro lado, ele é diferente. Só pro pessoal ver. São dois escritos diferentes, como dá pra ver aqui. Galera, a sala fez questão de mostrar. Também tem a entressola pro lado interno, esse sushi em azul aqui, ó. Bem grande, né? Bacana, bem bonito também. A entressola do tênis, ela é bem alta. Pro lado de dentro, ela não é tão grande como do lado de fora, porque não tem a placa de TPO plástico aqui. Mas ela é saltada pra cima, dá pra perceber. Entrando no solado do tênis, né? Ele tem aqui, sistema de amortecimento. É uma espuma Cushlon. Que é diferente do Pylon. Ela é mais confortável, mais macia. De comprimento total. Pega aqui a entressola do tênis toda. Além de ter sistema de amortecimento zoom no calcanhar e no antepé. Aqui no antepé é uma chapa, como dá pra ver aqui, onde eu tô passando o dedo, né? Correto, mais ou menos aqui. E no calcanhar, ela fica mais ou menos aqui, onde tá o desenho vazado com a coroinha do Lebron. Beleza? O padrão multidirecional. Deixa eu falar do sistema, você já me interrompe, porque você tá bem inclusão hoje. Ele tem o padrão multidirecional. É, pessoal, tem que levantar a mão pra poder falar. É, eu gosto de falar. Vocês estão ligados. Eu gosto de falar. A borracha é muito macia, é muito macia, muito macia, muito macia. É o mesmo padrão do 17, do Lebron 17. Essas tramas, essas linhas todas codificadas, vamos dizer assim, tudo misturada, né? Pode falar agora, senhor. Não, o que eu ia falar é sobre o sistema de amortecimento mesmo. Aqui no próprio... Falemos. É, no próprio calcanhar tem um detalhe, que é o que você vai explicar pra galera. Dá pra ler aqui mais ou menos como é que tá? Eu não ia falar com você, acho que tá four foot. É, Nike Air Zoom, four foot, zoom 10 milímetros, four foot pra quem não sabe a ponta do pé, não é um zoom de 10 milímetros. Hell seria o calcanhar, 2 metros igual a 13 milímetros. São 10 milímetros no antepé, 13 milímetros no calcanhar. Isso, seria a espessura do zoom, certo. E o cushionon, que é a espuma que compõe toda a entressola. Não se enganem, apesar de ser 3 milímetros no calcanhar, Saluditor calçou o tênis, no antepé a sensação da pisada é muito mais confortável. Por que, Saluditor? Explica que eu te ensinei aquele termo. É, porque uma é bloqueada, a outra é desbloqueada. Desbloqueada. Uma dúvida. No antepé, o zoom, ele tá logo abaixo da palmilha ali, né? Você pisa diretamente no zoom. No calcanhar, o zoom tá debaixo da cushionon, da espuma. Então primeiro você pisa na espuma, pra depois sentir o zoom. Exato, por isso ele é bloqueado. Isso. Sensacional. Presida na box, também é cultura. É, uma olhinha básica. Rápido, pra você entender pra não ficar no vácuo também. Parte de amortecimento. Foi isso daí que a gente falou, explicou aqui rapidinho pra vocês entenderem. A Sola é gun, né? Vamos comentar que é a Sola é gun, que seria essa borracha crua, pura, marrom, né? Bem bacana, eu acho bem legal. Sem tintura. Ele tem aqui no fundo, ó, escrito zoom. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá aqui, ó. Tá escrito zoom. Tô tentando alguma maneira de aparecer na câmera, mas eu acho que não vai rolar. Mas tá escrito zoom aqui, eu prometo pra vocês que tá. Não é mentira. Certo? Mostra o outro calcanhar que você vai explicar os termos todos. É, o outro calcanhar. Rapidinho pra não ficar grande. Vai falando aí. Nike BB, LBJ, Lebron James Soldier, né? One 4, 14. SP 20, 330 barra 213. SFG, BBZ East 1984. Isso. A maior dúvida aí, já vi que muita gente perguntando aqui no canal também. O SFG. É, essa sigla que sempre vem, principalmente na linha Soldier, né? Exato. O SFG é uma sigla pra Strive for Gritness, que seria lutar pela excelência. É uma frase que o Lebron leva com ele, né? E o outro significado aí, né? Que é o do BBZ, que sempre aparece também nos tênis, né? É o nome dos filhos. Bronny. Bron? É Bronny ou Bron? Bronny. Bronny. Bryce Izuri. É o nome dos três filhos. Sempre aparece aí na linha do Lebron. Sempre tem, é verdade. É uma curiosidade. Muita gente pergunta sempre aí nos comentários. Tá aí o significado. Exatamente. Vamos passar pra parte do cabedal, terminar com a parte de forração interna. Ele vem com esse maravilhoso... Com essa maravilhosa forração aqui, verificada, olhando pro lado de dentro. Dentro do tênis, galera, muito confortável, muito macio. A forração interna, pra vocês terem uma noção, ela é... Toda ela muito encapsulada, espuma, principalmente aqui no calcanhar, toda ela tem espuma, basicamente. E o material lembra muito o neoprene. Principalmente aqui na língua, onde vai o peito do pé aqui, ele tem aqui um material de neoprene e um pouquinho de espuma encapsulada, bem macia e bem confortável, mas ela corre dentro do tênis todinho, todinho, todinho. A língua e a parte de abertura do tênis não é lá grande coisa, não vou mentir pra vocês. Saulo, calçou, teve um pouquinho de dificuldade. Eu calcei, é bem difícil de colocar em pé. Lembra que esse aqui é 43, a gente calça 42, já foi um pouquinho difícil. Mas depois que você calça, o tênis abraça, o pé, como a gente sempre fala aqui, tem tênis que a gente veste a primeira vez, parece que já usou o tênis. Este é um caso. Mas não é pra ser o 43, já deixa a dica aí, ficou grande. Não é, o meu pé ficou sambando. A ponta do pé. A ponta do pé aqui, ele é bem espaçoso, então o meu pé ficou sambando um pouco. Exato. E o cadarço, como ele é daqui pra cima, né, você não consegue dar um ajuste legal. A ponta do pé é fechada, como vocês podem ver, não chega tanto aqui. Mesmo se chegasse, não ia conseguir apertar tanto, porque o material que está em cima do cabedal é diferente do que está por baixo, onde está a língua. Então você pode apertar o quanto for, que ainda vai ficar um pouquinho de espaço. Mas pra quem tem o pé largo, o peito do pé alto, acho que vai servir legal os tênis aí. Vai dar um trabalhão. A dificuldade vai ser pôr o pé realmente. Lá dentro, galera, mostrando lá a palmilha pra vocês, continua com a temática da Sisterwood e tem aquele pingente, né, que a galera do exército costuma usar. A chapa de identificação. A chapa de identificação, é. Ok, tem Lebron James. Eu acho que são os dados básicos dele aí, né? Acho que na câmera não está dando pra ver. Tá mais ou menos, eu estou tentando espelhar aqui, mas enfim. São os dados, o nome, acho que ano, nascimento, interesse. Remetendo bem à temática do tênis, né, do soldado e tal. Ele tem o cadarço bem bacana, esse azul bem bonito, um cadarço de ótima qualidade. Eu gostei muito da qualidade do cadarço. Muito bom, realmente. A parte de baixo, onde seria a língua, que é esse azul, que vocês entenderem, é uma coisa só também, certo? Ele tem, além do cadarço, que você só vai conseguir amarrar ele pra apertar realmente o tênis. Como chama esse simpático? Lace Lock. Lace Lock, um abraço grande. E já vamos agradecer, né? Moa Black, né? A enciclopédia ambulante que nos lembrou o nome desse maravilhoso item que nós não sabíamos. E falar que também o Moa tá com um quadro lá no canal da Área Restritiva. A Área Restritiva, exatamente. O Bloque no Drop. Bloque no Drop. Pra quem não conhece, aí. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. 7.08 horas, eu acho. Deixar o card aí do canal lá do Área Restritiva. Manda um abraço aí pro Silver, pro Bruno. Exatamente. Molecada gentilíssima. Parceiraça nossa também. Galera, ele tem o Lace Lock aqui. Pra conseguir amarrar o tênis, realmente, você vai ter que apertar. Você solta aqui no Lace Lock, tá vendo? Ele estica, você aperta o tênis. Depois, você dá uma travadinha com o Lace Lock. Mas, na verdade, pra apertar, só amarrando realmente. É, e ele não vai segurar, né? O Lace Lock não vai segurar. Vai ter que, pra dar um rolê, tudo bem, mas pra jogar, você vai ter que dar o laço normal de que vocês estão acostumados. Um defeito que eu achei no tênis, que eu não gostei, é pra você puxar o cadarço, pra dar o ajuste, ele só tem esses buracos aqui. E o dedo não entra direito. Então, é bem dificultoso pra você apertar. Exato. Além de que você nunca na vida vai tirar esse cadarço daqui. Depois você não volta mais no lugar. É só metendo o tesouro e cortando. Exatamente. Então, não tem como. A parte da língua é toda furadinha, como dá pra ver aqui. Olha, é toda furada. Uma ventilação bem interessante do material que vai por baixo. É muito confortável esse material. Gostei muito, cara. Lembra muito o neopreno, pra vocês entenderem mais uma vez. Cara, é super confortável. Eu que calcei. Eu não calcei, né? Pra você que calçou, porque você tem o pé mais largo. É bem gostoso. Bem gostoso. Pega a caixa aí. Enfim, galera. Tá aqui o unboxing do tênis. Eu vou fazer um calçando, porque o tênis é lindo. Vai rolar o calçando. Infelizmente, por enquanto, não vai rolar o review do tênis. Não é nosso. Eu tenho que devolver. Mas em breve, se vocês quiserem, comenta aí embaixo quem quiser que rola o review, que a gente dá um jeito de comprar isso aqui também. Beleza, meus queridos? Um abraço. Tamo junto. Valeu.